Fala então galera, eu sou o Glauber Letts e esse aqui é o meu canal Vida de Tatuador aqui no YouTube que vocês já conhecem ou pelo menos conheciam Faz bastante tempo que eu não posto vídeo aqui, eu sei, admito isso aí mas hoje a gente estava fazendo uma live lá no meu Instagram e se você não me segue no Instagram, segue aí, está aparecendo aqui para vocês porque lá a gente está postando bastante stories diariamente sobre tudo que rola aqui, os trabalhos, as postagens normais lá do feed e também a gente faz alguns reels eu também estou lá no TikTok a gente tem que entrar para moda, não tem jeito e lá no TikTok é a mesma coisa, é só procurar por Glauber Letts que vocês também vão achar, a gente está fazendo um vídeo lá bem bacana e nessa live lá do Instagram, que é o assunto do vídeo de hoje eu estava falando com a galera, respondendo e tudo mais e apareceu um seguidor chamado William e o William comentou que me segue desde quando eu fiz a Tatu do Michael Jackson pra quem não sabe, essa Tatu do Michael Jackson eu fiz na primeira convenção exatamente na primeira convenção que eu participei que foi aqui no Rio de Janeiro, em Niterói e a gente fez esse Michael Jackson então eu vi que ele me segue aproximadamente há uns 11, 12 anos cara, olha só quanto tempo que eu estou aqui na internet que eu faço esses vídeos para vocês aí e a gente estava falando sobre isso então eu achei muito bacana a ideia dele e eu prometi fazer um vídeo falando sobre como foi participar das minhas primeiras convenções de tatuagem ou seja, eu participava antes mesmo de tatuar então eu vou comentar essa história aí para vocês desde esse princípio para poder deixar essa história aí com um certo contexto antes mesmo de eu começar a tatuar eu frequentava os eventos de tatuagem, cara e eu levava a minha câmera de fotografar e levava para fazer vídeo e eu queria fotografar, mas na real era para aprender a tatuar porque obviamente eu já estava no interesse em me tornar tatuador só que nessa época, uma época bem quebrada da minha vida, cara eu tinha acabado de entrar num relacionamento e eu ia ser pai e eu estava trocando, né, para essa profissão para ser tatuador então, cara, foi um perrengue a gente ia aí para eventos de tatuagem basicamente só com dinheiro da passagem e alguma coisinha para a gente comer lá no evento e essa coisinha que a gente levava para comer lá no evento no caso, o dinheiro que eu tinha para isso nem sempre era para fazer um almoço era bem complicado, cara e o que acontece? a maioria das vezes a gente comia aquela boa e velha coxinha lá com um suco de alguma coisa na barraquinha mais baratinha que tinha só para poder conseguir se manter e fazer esses eventos e isso foi o primeiro evento que eu fui antes de ser tatuador o segundo, o terceiro, o quarto eu devo ter ido a uns 10 eventos antes de ser de fato tatuador e nessa época aí eu já trocava ideia com a galera tinha o Monkey, tinha o Edinho, tinha o Rafa tinha, mano, uma galera que eu não vou citar o nome de todo mundo porque era muita gente que trocava uma ideia comigo Moreno Simões mano, tinha uma galera que é da cota aí da época que eu ia para esses eventos e eu colava nesses caras aí para a gente trocar ideia para eu aprender eu era chato, mano, na real eu era um chato que enchia o saco dos caras mas que ao mesmo tempo eu conseguia agregar para mim aí um certo valor em questão de aprendizado eu agradeço demais essa galera sou muito grato com essa galera inclusive eu tenho trabalhos, alguns trabalhos na pele dessa época aí, vou mostrar para vocês esse aqui, quem fez foi o Monkey e depois quem reformou esse Mr. Bean foi o Rafael e aqui dentro eu tenho uma Jenny Joplin que na época foi o Edinho que fez e a gente fez tudo isso aí em eventos e eu estava aprendendo muita, muita coisa nessa época eu estava absorvendo demais todo o conhecimento que chegava para mim porque eu estava voraz por informação só que essa época aí era uma época meio quebrada, mano então o que eu fazia? eu ia para os eventos e obviamente se eu não tinha mais ou menos dinheiro para comer eu também não tinha dinheiro para chegar à noite e ficar em hotel e esses eventos não eram no Rio de Janeiro a maioria era em São Paulo, Curitiba, Minas enfim, vários lugares que a gente ia para poder participar desse evento e obviamente chegava à noite todos os tatuadores ali já estavam tatuando já estavam com sua vida formada, encaminhada iam para o hotel, iam jantar no restaurante fazia o normal, seguia a vida e eu naquela época trocava ideia com a galera corria atrás de informação só que chegava à noite e não tinha para onde ir dormir então o que eu fazia? eu colava nessa galera aí até o máximo que eu podia até os últimos irem indo embora, saindo do evento quando eu vi que o evento ficou deserto eu ia para o banheiro, me escondia lá no banheiro até fechar o evento até as seguranças irem embora enfim, tudo fechado e eu ficava escondido lá no banheiro quando eu percebia que não tinha mais ninguém no evento eu saía do banheiro, olhava o evento todo fechado e eu catava alguma maca que tinha ficado para fora de algum stand lá sempre tinha alguma e dormia nessa maca e cara, isso foi boa parte do meu aprendizado eu vou dizer para vocês que pelo menos 10 desses eventos que eu fui eu fiz dessa maneira e não me arrependo nem um pingo, cara de tudo isso aí que eu fiz porque boa parte desse aprendizado que eu tive nesses eventos antes mesmo de começar a tatuar foi o que me formou como conhecedor de tatuagem como técnica como aprendizado de agulha, de tinta de conhecer as pessoas e muita coisa disso aí que rolou foi nessa época então foi um grande aprendizado aí hoje em dia tem muita galera que já tem o conhecimento mastigado já tem o material mastigado na mão hoje em dia já vende tudo praticamente pronto basta você montar a bancada e começar a aprender a tatuar mas a galera que aprendeu aí e eu nem sou o casca grossa assim das ideias da época das antigas o veterano da parada eu tenho agora 12 anos de profissão tem gente aí que tem 20, 25, 30 anos de profissão e era essa galera que me ensinava e hoje em dia pra galera que tá começando a tatuar agora eles já me acham mais veterano mas ainda tem uma geração aí que é bem antes da minha e que foi essa geração que me passou o bastão e hoje em dia eu tento passar o bastão pra mais gente tanto que a gente tem aqui sempre alguns cursos de tatuagem no meu estúdio que eu tento passar algum conhecimento a gente também sempre tá captando aí novos aprendizes pra passar um tempo aqui com a gente e eu vou tentando o máximo aqui pelo canal do YouTube também passar algumas informações e passar esse bastão adiante do conhecimento que a gente tem então cara foram épocas bem difíceis mas muito engraçadas e muito legais aí que me deixaram legados muito louco a gente já passou frio já passou fome já teve cada situação quebrada que eu fui pegar pra cair na casa de amigo lá que tava naquele estado e cedia uma casa chegava lá tava tendo uma farra muito louca na casa parada meio que saindo do controle e eu me trancava no quarto dava um jeito de dormir porque eu não tava lá muito pela farra tava lá mais pelo aprendizado então eu queria deixar essa história aí pra vocês é o quanto precisa de esforço pra galera cair dentro e aprender tá e eu vou deixar pra vocês obviamente um trechinho aqui dessa convenção que foi a convenção que a gente fez a tatuagem do Michael Jackson mano nessa tatua aí nesse primeiro evento o cliente ele não terminou a tatua ficou faltando um pedaçozinho da boina do Michael Jackson tanto que eu não tenho nenhuma foto da tatua que eu tive foi o vídeo que eu gravava porque na época eu já gravava pro canal né tanto que esse vídeo ele tá postado aqui no canal do YouTube e a foto que eu tinha na época que eu postei foi um print do vídeo e faltava um pedaço da tatua então o cliente não chegou nem voltar pra poder apresentar a tatuagem pro jurado mas nessa convenção eu conheci muita gente obviamente com a tatuagem não tava terminada eu não consegui participar o cliente não voltou pra mostrar lá mas eu conheci tanta gente essa galera me chamou pra outros eventos e o próximo evento que eu fui no caso o segundo evento que eu fui na minha vida foi na cidade de Limeira e lá eu fiz a foto do James Hitchfield que é o vocalista do Metallica inclusive ela tá aqui do lado vou filmar pra vocês hoje o videozinho tá sendo no celular mesmo pra poder ser bem íntimo de vocês ó e nesse dia lá do evento de Limeira eu saí no jornal lá da cidade então foi um evento bem produtivo e esse aí foi só o segundo evento que eu participei da minha vida cara então o que eu quero dizer pra vocês é participem bastante de evento corram atrás de conhecimento corram atrás de conhecer pessoas que possam agregar esses conhecimentos pra vocês que isso aí é muito importante e basicamente foi o que me fez formar como artista da área de tatuagem então tá pra voltar aí os eventos serem presenciais eu tentei fazer alguns eventos online não curti muito a vibe eu acho que não tem nada a ver com o evento presencial pra quem teve essa vivência de evento presencial na verdade sentiu muito essa dificuldade eu que já participo aí há muitos e muitos tempos inclusive tem uns troféizinhos ali na parede tem outros ali de prateleira e tudo mais e a gente participava muito então eu não senti a mesma vibe quando a gente fala de evento presencial pra evento online mas de qualquer maneira serviu bastante aprendizado agora o evento online e eu tô muito ansioso pra poder voltar aos presenciais porque eu quero voltar a trocar ideia com vocês encontrar vocês pessoalmente pra gente poder bater um papo aí que eu tô com muita saudade disso então até os próximos eventos presenciais que provavelmente vão estar liberando já tô até vendo gente vendendo stand mas se não liberar a gente continua aqui pelo canal do YouTube também continua pelo Instagram e agora também pelo TikTok porque a modernidade chegou e a gente não pode ficar de fora então muito obrigado por ter assistido aqui se inscreve aí se você não se inscreveu deixa o like se você ainda não deixou o like fortalece o titio aqui porque o titio aqui o tiozão da tatuagem o tiozão de 12 anos de profissão tá sempre aí por vocês tá ok? muito obrigado e fui! galera beleza esse final de semana eu fui pra Expo Tatu lá em Niterói e como eu prometi eu filmei algumas coisas lá eu fiz Michael Jackson na época dos Jackson 5 legal né? e você? Gustavo de Jackson 5? tá bom? vamos lá